Música Carmo Bendeza, agora aqui no Binário do Inírio, número 1000 em Joinville, porque eu estou na Melville Automóveis, que atende todo o estado catarinense, vendendo veículos seminovos, com parcelamento, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, olha só a primeira oferta, e tem para você, aqui no Melville Automóveis, este foi engajado 1.0, ele é completo, este é um 2010, neste você vai dar uma entrada de 40%, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, agora olha só este Peugeot 307, é um sedão 1.6 2008, este tem barcos em couro, tem rodas de liga leve, é completão maravilhoso, quer ir para a sua garagem, neste você vai dar uma entrada de 40%, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa gostou, liga agora para o telefone que está na sua tela, este telefone, é o telefone da Melville Automóveis, que atende todo o território catarinense, oferecendo um seminovo para você, maravilhoso, com parcelamento, na promissória, agora olha só este New Fiesta, é um sedão 1.5, é completão 2011, neste você vai dar uma entrada de 40%, e o restante faz parcelado na promissória, mais uma super oferta da Melville, este Figuete Grand Sigeno 1.4, é um 2014 maravilhoso, está bem calçado de pneus, neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Citroën C3, este é um Origine 1.5, 2015, completão, neste você vai dar uma entrada de 40%, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa.